E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo do Zê, meu nome é Ozeias e hoje é mais um dia de unboxing e review aqui no canal. E dessa vez esse vídeo aqui é pra você que gosta de fazer live, que faz live na Twitch, no YouTube, onde for, ou também gosta de gravar sua jogatina pra postar os vídeos no YouTube, esse vídeo então é especialmente pra você, tá? Porque hoje nós vamos fazer o unboxing e o review dessa nova placa de captura que eu acabei de comprar do AliExpress. Então antes de nós continuarmos, não se esqueça de inscrever no canal caso você não seja inscrito, de deixar aquele like que ajuda muito a fortalecer, compartilha esse vídeo e bora lá! Pessoal, pessoal, então como eu disse logo no começo, então nós vamos fazer o unboxing dessa placa de captura. Atualmente pessoal, eu tava utilizando essa Rus, eu fiz vários vídeos dela, eu fiz mostrando como é que você faz live, ou pra você gravar tanto do console pro seu PC, tanto de PC pra PC. Eu fiz exatamente usando essa carinha aqui e ela serviu muito bem até agora, tá? Ela grava infelizmente apenas em Full HD, mas também pelo preço, é menos de 100 reais, então vale a pena assim pra você começar e tudo mais. E até então ela tinha sido muito boa, só que eu queria o quê? Porque agora que eu tô com o PS5 e ele consegue chegar a 4K, a nossa Rus aqui não daria conta, tá? Então o que vai acontecer? Então por esse motivo eu acabei optando por uma nova, pesquisei bastante, pesquisei, até achar essa Easy Cap, que é um bom custo-benefício, tá? Eu poderia comprar um Delgato, por exemplo, tem umas aí que é mais de mil reais, mas essa aqui, ela custou menos de 500 reais, tá? Ela custou 350 reais, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aí na descrição, é que eu comprei com vários produtos, então acabou saindo com um desconto aí do 11 e do 11, então é por isso que eu não sei o valor exato, mas menos de 400 reais, tá? Ela acabou saindo e ela grava em 4K, tá? Deixa eu já mostrar. Essa daqui, vocês vão ver na descrição, quando vocês for comprar ela, que ela mostra lá 4K, só que o que acontece? Ela joga 4K pro monitor, lembrando lá, você conecta o seu console aqui, ou o seu computador aqui, que é a entrada, na saída, esse cabo aqui, o cabo USB que vai no PC, é onde você tá o OBS pra fazer a gravação a live, tá? Então aqui, ele só consegue mandar em Full HD, já que esse output, que é um HDMI, esse sai pro monitor. Então pro monitor, ele até joga 4K, mas pra gravação não. Então pra gravação, o máximo é Full HD. E aí, eu queria, então como eu falei, eu acabei optando por esse aqui, pra que eu possa fazer umas gravações melhores, tá? Tanto 2K quanto 4K. E aqui logo, logo de cara, a gente pode ver, ó, o tipo C USB 3.1, geração 1, HDMI 2.0, e o mais importante que eu quero mostrar, ó, vamos mostrar aqui, ó, o máximo PES throughput resolution. Então aqui, ó, vocês podem ver que Full HD, e ele tem HDR, é HDR também, tá? Então isso é muito bom, porque o PS5, ele tem HDR, então já ajuda. Então em 4K, que é 2060, ele faz, é, ele transmite a 60 FPS. Isso aqui é transmissão, tá? Não é pra você gravar. Em Full HD até 240 Hz, FPS, né? E em 2K, que é 1440p, até 120 FPS. Já pra gravar, o que acontece, ó, em Full HD, ele grava até 120, em 4K, ele grava até 30, que é o máximo ali, basicamente, que o PS5, no caso, ele passa. Com um PC, se você tiver uma GPU muito boa, você vai conseguir mais do que isso, mas pelo menos ele vai gravar em 4K já. Em 2K, ele grava a 60 FPS. Então isso aqui já é o que eu gostaria. E agora eu vou abrir, e nós vamos ver o que vem junto, e nós vamos fazer o teste, com certeza, se ele vai gravar em 4K mesmo, e tudo mais. Beleza, pessoal, abrindo a caixa, nós temos aqui a Easy Cap. Ó, ela é bem maior, não tem nem comparação do tamanho. Ela é uma... Essa marca aqui, ela faz bastante produto também, tá? Então, ela não é uma fábrica genérica, como, por exemplo, esse da Rus. Querendo ou não, esse é o melhorzinho aqui, você pode encontrar o da Rus. Só que ainda assim, esse cara é genérico. Esse aqui, eu acho que já é próprio deles. Eu não sei se é remarcação também, mas... Ó, então aqui a gente tem basicamente as mesmas entradas e saídas, tá? Então aqui, você coloca o seu PC, que você vai fazer ela... Que você quer que captura o jogo, onde você... O seu PC do jogo, né? Ou o seu console, PS4, PS5, qualquer um que tenha HDMI ou Xbox, tá? Eu falo do PS4 porque eu tenho o PS4, PS5, porque é os que eu tinha aqui no canal. E a saída, esse aqui é pro seu monitor, porque é pro console. Quando você jogar no console, você coloca aqui, e aqui você coloca pro seu monitor. E esse daqui, ó, é o que você coloca no PC ou seu notebook que vai fazer a gravação, que está com OBS, tá? Você pode colocar também o áudio aqui. E é isso, beleza? Aqui ele vai ter um RGB, então vai deixar ficar bonitinho. Aqui, pessoal, ele tem esse cara que é um software, se eu não me engano, da própria EasyCap, onde eu posso baixar. Ele tem uma chave atrás de instalação. E aqui nós temos mais alguns itens. Ele tem aquele cabo Y, que você transforma o seu P2 em P3, como a gente costuma falar. Tá? Eu vou acabar não usando isso. Ele tem um outro cabo de áudio também. Ah, tem umas ligações bem legais, tá? Eu vou deixar passando aí. Pra, principalmente, muita gente me perguntou aqui quando eu fiz a configuração de console pra usar no Arruz, que é em relação ao chat, é em relação a você conversar com o chat do jogo, tá? Por exemplo, você está jogando Warzone, você quer que o pessoal do chat possa te ouvir por áudio. Então, o pessoal do seu grupo, né, possa te ouvir por áudio. Então, você tinha que ter dois microfones, no caso da Arruz, tá? Nesse aqui, ele vem com o cabo exatamente pra suprir essa necessidade. Esse cara aqui, ó, reparem que isso aqui é Y. Então, esse é duas entradas e uma saída. Nesse caso aqui, eles são duas entradas, ele é uma entrada, desculpa, ele é uma entrada e duas saídas. Por quê? Um você vai colocar, um você coloca no controle e outro você coloca, você pode colocar ou no seu PC ou pode colocar aqui na entrada de áudio pra você capturar o áudio da sua voz, você falando com a sua parte e também falando com o pessoal da live, tá? Então, você pode utilizar esse cabo. isso é legal que ele já vem com eles. Aqui nós temos um cabo, olha que legal, olha que massa isso aqui. Ele vem com USB tipo C pra saída tipo C ou ele vem com USB tipo C pra aquele USB padrão. Então, assim, ó, o meu, no caso, a minha MOBO, a minha ASUS TUF B550, ele tem uma entrada USB tipo C. então eu vou acabar utilizando não usando USB comum e vou acabar economizando, né, a entrada utilizando esse cabo aqui que é o que eu vou utilizar. E depois, por fim, nós temos o manual de instruções até a instalação no OBS aqui, ó. Essa parte tá em japonês, mas aqui deve ter, aqui, ó, como faz a configuração no OBS. E aí eu vou dar uma olhadinha e vou mostrar como é que eu fiz a ligação e também como é que eu fiz no OBS, beleza? Bora lá, então, pra configuração. Pronto, pessoal, já está ligado. Infelizmente, o cabo não é muito, muito grande, então tem que deixar bem próximo do PC aqui. É... Eu vou tentar jogar um pouquinho lá pra trás. Aqui, ó, então, como é que eu fiz esse cabo USB tipo C e C eu liguei no computador. Você pode utilizar aquele outro também que é o C pro USB convencional. Aqui eu coloquei o meu monitor que é na saída, né, no HDMI Out e no HDMI In de entrada eu coloquei o PS5 que é esse cabo exatamente aqui. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o computador. Desculpa, eu vou ligar o PS5. Acabei de ligar. Fiz o barulho bonitinho. Eu vou trocar pro HDMI. Vamos ver se ele vai aparecer. Ó, já apareceu. Então aqui estamos com resolução. Eu não sei a resolução que está. Beleza, escolheu meu perfil. Ah, ele reconheceu como um novo monitor, ó. Ele pediu pra ajustar porque um novo monitor. Ah, ó. Ele reconheceu o HDR. Coisa que a Rulz não fazia. Legal, muito bom. Até porque o meu monitor tem HDR, tá? Então, quando eu utilizava a Rulz ele não aparecia essa opção porque ele não reconhecia que a Rulz tinha a passagem do HDR. Beleza, por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou fazer um ajuste aqui intermediário. Ok. Vamos lá. Vamos ir agora na configuração. Depois eu mostro na captura do OBS, tá? Mas por enquanto eu vou mostrar por aqui. Então, nós temos tela e vídeo. Aqui, ó. Resolução. Opa. Resolução. Tá no automático. Mas ele reconheceu que tá em 4K. Ó. Vamos colocar 4K. Beleza. Então, nós conseguimos passar em 4K normal. Agora, vamos ver se a gente captura em 4K no OBS. Pessoal, antes de eu mostrar pra vocês a configuração no OBS. Eu já até fiz. Já dei uma mexida, tá? Que eu vou mostrar bastante informações pra vocês. Eu vou só finalizar a parte de conexões pra não ficar nenhuma dúvida, ok? Primeiro, a parte... Eu vou mostrar a parte de vídeo o que que eu mudei, tá? Então, aqui, primeiro, como eu disse, eu coloquei aquele cabo USB do tipo C pro tipo C. Mas também pode ser aquele outro que é USB do tipo C pro USB comum, convencional, tá? O que que eu fiz? Lembra que eu falei que o cabo é muito pequeno? Eu acabei comprando um outro. Eu comprei o do tipo normal mesmo, o USB-C pro tipo normal, que tava até um pouco mais barato. Esse daqui, se não me engano, é de 2 metros. Então, aí, eu consigo colocar a EasyCab um pouco num lugar mais específico e tal, porque senão aqui fica muito esticado, ó. Ele é muito pequeno, muito curto, tá? Aqui, então, o HDMI, esse aqui vai pro monitor e esse daqui é do OPS5. Tá mesmo bagunçado aqui, porque eu tô testando e depois eu vou organizar certinho. Mas, por exemplo, se você for do PC pra PC, tá? Você pode simplesmente tirar esse cabo aqui e colocar o do outro PC. Por exemplo, eu tenho um notebook aqui e se eu quiser streamar alguma coisa dele, eu pego o HDMI do notebook e coloco aqui no lugar da entrada da EasyCab onde eu tô o PS5 atualmente. Beleza? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que você precisa fazer pra você conseguir jogar no OBS é que quando colocar no OBS vai aparecer essa imagem aqui, ó. HDCP Protection que é, se eu não me engano, é um sistema do PS5 e tal contra gravações com direito autorais. Como, por exemplo, quando você entra no Prime Video ou qualquer coisa de stream que você vai assistir, por exemplo, ele não deixa você gravar. ele vai obrigar você a habilitar isso aqui. Pra desabilitar pra você conseguir streamar o jogo porque o jogo não tem essa questão essa questão de direitos autorais você vai vir em configuração configurações virar em sistema se eu não me engano não, né? É, sistema isso mesmo sistema HDMI e aqui, ó vai ter habilitar HDCP, tá? E aí, quando você desabilitar ele vai dar uma piscada se tiver algum jogo ele vai falar que você vai precisar fechar e depois que você desabilitar aí sim vai aparecer no seu OBS, tá? Então, caso você conecte eu vou mostrar depois a parte de configuração do OBS quando você colocar para esse HDCP você faz isso eu já vou mostrar porque eu tô gravando aqui com o celular senão eu não ia conseguir mostrar essa parte beleza essa parte do vídeo ok? Agora a parte do áudio aquela parte do áudio que eu falei que você pode conectar um cabo por exemplo você vai jogar um jogo que ele é cooperativo multiplayer aí você precisa que as pessoas do seu grupo lá do do chat do jogo tá? do jogo precisam te ouvir e também as pessoas da sua live ou a sua voz ela precisa também ir para a gravação do OBS que você precisa se você conectar se você conectar o seu headset e tal direto no PC as pessoas que estão no jogo não vão te ouvir e se você conectar direto no jogo a sua voz direto no controle por exemplo a sua voz não vai diretamente para para o OBS então por isso que junto vem aquele cabo que eu falei que ele tem uma entrada então você vai fazer o que? vai conectar o seu headset nele naquele que tem uma entrada tá? igual eu fiz aqui e aí uma das pontas você vai conectar no seu controle exatamente aqui eu peguei aquela de dois de dois cumes lá de dois pinos você vai conectar no seu controle beleza aí ó quando eu falar se a gente vier e testar aqui no sistema de áudio vai estar dispositivo de microfone vai estar o microfone do controle ok? se você quiser testar ó enquanto eu tô falando tá vendo? o meu áudio está saindo aqui assim como também vai estar saindo no PC tá? no PC também ao mesmo tempo o que eu estou falando agora ele está saindo nos dois quando eu falei quando eu dou a dica daquela Rus aquela que não tem esse cabo aqui você pode comprar pra ele também eu falava que tinha que ter dois microfones nesse caso não precisa por conta desse cabo acaba sendo mais barato eu nem sabia eu nem tinha pensado na época sobre esse cabo ok? e aí a saída de áudio lembrando você não vai colocar nos fones de ouvido conectado ao controle tá? você vai colocar aqui ó HDMI se não não vai sair pro OBS tá vendo? na hora que eu habilitei na hora que eu habilitei o som o meu OBS começou a capturar o som do PS5 também ok? se você não fizer isso na saída dispositivo de saída colocar dispositivo HDMI você não vai conseguir transmitir o som do jogo para o OBS ok? beleza então é isso tá? essa é a parte do controle aí a outra ponta desse cabo você vai conectar ou na Easy Cap você pode conectar aqui na parte de áudio que aí você vai conseguir ouvir o jogo também e também você vai na hora que você falar vai pro OBS tá? se você conectar aqui mas o que eu prefiro tá? eu prefiro conectar no PC ok? por quê? porque aí no OBS eu consigo separar os áudios consigo aqui ó tem a Easy Cap áudio repara que quando eu tô falando aqui ó no Easy Cap não sai o meu microfone tá? o microfone que tá conectado no controle o que vai sair é aqui ó tá vendo ó o que eu estou falando ele está entregando aqui por conta que está naquela saída que tá conectado no PC eu coloquei aqui nessa praquinha de áudio da Rajips mas você pode conectar também naquele cabo Y eu prefiro nele porque ele tem essa praquinha ela dá tem menos ruído quando você conecta no cabo Y ele fica com muito ruído e eu não gosto muito ok? então essa é a parte de áudio certo? então você coloca seu headset nesse cabo entra nessa entrada uma ponta você vai colocar no seu PC eu recomendo você pode colocar na Easy Cap mas eu recomendo aqui pra você separar o áudio porque senão o som do jogo e o som da sua voz vai ficar a mesma se você conectar na Easy Cap tá? vai ser aquela mesma entrada aí você não consegue aumentar uma e diminuir a outra por exemplo você aí na hora que diminuir na hora que eu diminuir aqui vai diminuir tanto a minha voz quanto o áudio do jogo e às vezes o áudio do jogo sobressai a minha voz e não fica legal então é bom você separar e a forma de separar é assim ok? agora sim finalmente fechado aqui essa parte fechada a parte agora nós vamos na configuração do OBS pra finalizar e os testes de captura que eu fiz agora sim pessoal eu vou mostrar como faz a configuração no OBS caso você não saiba então aqui o que eu fiz eu criei uma nova cena apenas pra começar do zero a primeira coisa que você vai ter que fazer depois de fazer toda aquela ligação física que eu já mostrei aqui anteriormente você vai vir aqui em Fonts e vai adicionar um dispositivo de captura de vídeo você vai nomear colocar qualquer nome pra você identificar eu já tenho um Easy Cap então eu costumo colocar o nome do dispositivo mesmo aqui eu vou colocar o 2 porque como eu já tenho um e eu quero mostrar pra vocês a configuração toda desde o início tá? então beleza eu vou colocar o Easy Cap 2 você pode colocar o Easy Cap 1 ou o nome por exemplo você pode colocar se você vai streamar do PS5 o PS4 o Xbox você coloca aqui pra você identificar qual que é a fonte de de vídeo tá? então vai dar o ok beleza? na hora que aqui como eu como eu quando eu adicionei nessa parte ele já tá mostrando aqui a Easy Cap mas pode ser que no seu ele vai colocar o dispositivo ele vai colocar por exemplo a sua webcam e aí você tem que trocar então você vai vir e escolher Easy Cap Game Doc Ultra tá? tem um outro link virtual câmera mas não é esse ok? é o Game Doc Ultra na hora que você selecionar reparem que ele já tá mostrando o vídeo do meu PS5 e aí o que você vai ter que vir fazer é escolher a resolução caso você vai colocar em 4K como por exemplo nós colocamos ali em 4K e se você deixar o padrão do dispositivo e seu monitor full HD ele vai estar em full HD então você precisa fazer a alteração então você vai vir personalizado e selecionar aqui a resolução no caso 3800 por 2600 se não aparecer isso é porque tem uma outra parte da configuração depois eu mostro pra aparecer já em 4K o FPS pessoal aqui ele sempre vai mostrar igualar o FPS de saída e tudo mais pode até na documentação do dispositivo ele fala pra colocar o maior FPS possível beleza? uma outra coisa importante é no formato de vídeo quando você coloca 4K a única forma do formato de vídeo é o NV12 então você pode deixar selecionado se você for fazer por exemplo em 2K que é 2440p você vai ver que vai aparecer mais de um se você quer o máximo de FPS possível que é se eu não me engano 60 FPS você também escolhe o NV12 se não ele vai se você escolher um qualquer ele vai escolher aleatoriamente então você não sabe se ele vai estar a 60 FPS ou 30 FPS e o NV12 é o melhor assim como o Full HD se você quer que ele grave a 120 Hz quando eu colocar Full HD você vai ver que tem bem mais opções a melhor é o NV12 você consegue ver essa tabela de FPS máximo por cada codec aqui no manual que vem junto com a Easy Cap ok então a melhor é você selecionar NV12 aqui eu vou deixar 4K que é o exemplo que nós vamos fazer espaço de cores e tal eu deixo padrão mesmo Buffer nesse caso eu deixo automático automático ou você pode desabilitar e aqui pessoal se você olhar no manual isso aqui é o pulo do gato se você olhar no manual ele vai pedir para você selecionar aqui usar dispositivo de áudio personalizado é uma coisa que eu tinha ensinado também na 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 ok mas aqui nós não vamos fazer isso e no manual ele vai pedir para você selecionar o HDMI Easy Cap Game Doc igual está aqui mas nós não vamos fazer isso por que pessoal porque eu já fiz isso já testei e o áudio ele fica atrasado no manual você vai ver também que ele pede para você colocar menos 400 no atraso de áudio mesmo assim quando eu coloquei deu a impressão que estava certo mas conforme o vídeo vai rolando o áudio vai atrasando em relação à imagem e aí começa a ficar com o áudio atrasado e isso não é legal então nós não vamos habilitar esse cara nós vamos fazer diferente que eu vou mostrar agora então aqui beleza como eu coloquei em 4K ele já está aqui na resolução certinha senão você tem que ajustar então aqui eu já estou capturando a imagem do meu PS5 beleza lembrando que quando às vezes você adicionar vai aparecer aquele HDCP Protection e aí você precisa vir aqui em configuração sistema HDMI e desabilitar exatamente aqui o meu já está desabilitado HDCP você precisa desabilitar senão ele não vai aparecer a imagem certo agora nós vamos adicionar o áudio o áudio como é que eu faço e que eu aprendi beleza e que aí funcionou sem precisar questão sem ter nenhum incidente de atraso você vai vir e vai adicionar uma entrada de áudio e aqui você também vai colocar reparem que eu já coloquei o Easycap áudio eu vou colocar também aqui o Easycap áudio dois certo beleza eu vou colocar e ele vai pedir para eu selecionar o dispositivo eu vou selecionar aí sim eu vou selecionar HDMI Easycap beleza na hora que eu adicionei ele vai aparecer aqui nos nos itens ele vai aparecer a Easycap áudio beleza como está aparecendo nesse momento e aí se eu mexo lá no PS5 reparem que agora o áudio está saindo aqui que é do PS5 e o meu controle fica aqui aqui ele fica ele fica mesmo o Easycap 2 que é da cultura você pode selecionar aqui e ocultar para ele não ficar com muita informação aqui com muita entrada para você poder mexer mais facilmente entre o Easycap áudio e o seu microfone lembra que eu falei das ligações então aqui eu controlo a resolução do jogo que vem do PS5 ou do áudio do jogo do chat de voz e aqui eu controlo a minha voz do meu microfone beleza eu consigo fazer essa separação e beleza pessoal aqui já está tudo conforme aqui já está gravando e aí agora o que nós vamos fazer eu vou testar para vocês mostrar uma captura em 4K esse vídeo ele está sendo gravado em 4K nem todas as imagens foram gravadas em 4K então algumas você vai ver que perdeu resolução para que no final eu consiga fazer a gravação do jogo em 4K apenas naquela parte que eu falei caso aqui na configuração ele não apareça para você 4K é porque você precisa vir em configuração e em vídeo você vai colocar aqui 4K para poder fazer a gravação mesmo que o seu computador esteja no monitor que é 2K que é que é Full HD que não é 4K você consegue fazer a alteração na hora que eu selecionar reparem o meu não aparece o meu monitor máximo é 3440 por 1440 e aí você precisa colocar manualmente 3840 por 2160 ou a outra resolução que é 496 eu costumo colocar a 3840 beleza aí você já está pronto para fazer tanto a live em 4K quanto a gravação do seu vídeo pessoal uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar é o seguinte caso você faça como eu de colocar o microfone o headset conectado também direto no computador para que você possa ouvir o som do jogo você precisa fazer o seguinte você precisa vir aqui no Easy Cap Audio que nós criamos no caso 2 lá que eu mostrei esse daqui é o meu principal você vai vir propriedade de áudio avançado e aqui na frente do aqui na frente você coloca monitorar e enviar desta forma você também vai ouvir o som do jogo agora pronto eu estou ouvindo no headset também o som que vem do PS5 vocês vão reparar que eu coloquei menos 470 milissegundos aqui também eu acabei colocando porque no manual ele pede para colocar esse atraso se você não colocar ou colocar a diferença é bem mínima não é perceptível a não ser que você pare para analisar mas eu preferi deixar porque o manual solicita então fica uma dica e também aí fechamos sim a parte do áudio do áudio do áudio Pronto pessoal, estou no God of War Ragnarok Para vocês verem a qualidade Dá para ver bastante do detalhe dessa Custine E estamos gravando em 4K do PS5 Vocês devem ter reparado que eu abaixei o som Mas mantive o meu microfone um pouco mais alto Que é exatamente aquilo que eu citei Da vantagem de você separar o áudio E aqui nós já conseguimos pegar a qualidade gráfica dela Uma outra coisa que ocorria bastante com a Rus É que ela esquentava muito E agora mesmo aqui gravando em 4K Ou seja, está provavelmente no máximo de processamento dela Ela está muito fria ainda Com fome? Com fome? E agora? Se você achar por exemplo Que a gravação está muito escura Você pode aumentar o brilho nas configurações Da Easy Cap Ali do OBS mesmo Colocar um filtro e tudo mais Como por exemplo Essa parte está bastante escura Tá? E agora? É? 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 E outro jogo que não podia faltar é exatamente esse aqui, Ghost of Tsushima. Como ele tem cores mais variadas, eu acredito que seja legal para mostrar ele. Para novamente nós vermos a qualidade. E aqui como eu estou mexendo mais, como eu tenho uma movimentação, uma das coisas que eu gostaria de testar bastante em que a luz peca é exatamente no screen tearing. Que é aquele corte na tela que acontece muitas vezes. E por mais que eu tenha mexido em muita configuração da luz, ainda acontecia bastante. Se vocês verem alguns vídeos que eu gravei usando ela, tinha bastante isso em algumas cenas que eu, por exemplo, quando eu precisava girar a câmera muito rápido assim, estava no momento de ação. E aqui, mesmo em 4K, nós não temos esse mesmo probleminha. Então a gente consegue ver. Deixa eu lembrar como é que eu entro no modo foto. Aqui. Aí nós conseguimos ver... O Jin, um pouco mais detalhado. Vamos citar o... Acho que o brilho está um pouco baixo aqui. Acho que está mais escura a cena. E até o momento está cheio de nebrina nessa parte da história. Mas dá para a gente ter alguns detalhes sobre o game. Vamos citar. Então é isso, pessoal. Eu acredito que vocês tenham visto aí, conseguido ver a capacidade desta... Da Easy Cap. E ver que dá para fazer bastante coisa com ela. Dá para você fazer lives ou gravações com uma qualidade muito boa. E que vai satisfazer até os mais exigentes aí. Ainda mais por ele gravar em 4K. Então, se você quiser, por exemplo, transmitir a uma taxa de quadros maior, 60 FPS, com uma qualidade boa... Você pode colocar ali a 2K, por exemplo. Mesmo que você vá... Seu canal só tenha canais... Só tenha vídeos Full HD. Você coloca a 2K que vai ter uma qualidade boa. E também vai ter uma taxa de quadros bacana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, resumindo. Eu gostei bastante da Easy Cap. Ela tem uma qualidade muito boa. Tem versões um pouco mais simples dela. Que acabam sendo mais barato. Eu vou deixar todos os links aí nos comentários. Tem uma que é interna também. Ou seja, um board. Que você pode colocar. Eu preferi essa. Porque eu posso remover e colocar em outros locais. Mas isso aqui eu acredito que vai me ajudar bastante aqui nas gravações. Para fazer os vídeos e também lives que eu faço na Twitch ou no YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Deixa aquele like para fortalecer tanto o canal quanto esse vídeo aqui. Para me dar uma força. Eu vou indo nessa. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau. Parece um velho esconderijo de contra-amandistas. Obrigada. 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 Obrigado.